A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Versículo 13. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Caríssimo irmão, caríssima irmã. A semente que Deus planta é boa. Deus não é capaz, podemos dizer assim, de semear uma semente má onde quer que seja. No coração de todas as pessoas, a semente lançada por Deus é sempre de boa qualidade. A resposta de cada parte do terreno é que precisa ser revista continuamente por nós. Às vezes um entusiasmo passageiro, superficialidade ou ceder à tentação, deixar se envolver por outras forças, pela maldade, pela ação do demônio, pelo egoísmo. Aqui existe um mistério muito bonito e muito importante. O mistério da nossa liberdade. Deus propõe, Deus oferece, mas Deus não impõe. Que a palavra semeada em nosso coração, mais uma vez no dia de hoje, nos encontre como terra boa, acolhedora. E que os frutos apareçam em todo sentido em nossas vidas. É palavra de vida eterna. Amém.